1º de Maio, Dia do Trabalhador Dia de homenagear todos aqueles que, com determinação, exercem as suas profissões com amor no coração. Para todos aqueles que acordam cedo, faça chuva ou faça sol. Para todos aqueles que se desafiam. Para todos os que ousam pensar fora da caixa. Para todos aqueles que lutam pelos seus sonhos. Que o orgulho e o amor pelo que você faz continue sendo a força motriz que te move para realizar um bom trabalho. Este país não teria tanto brilho se não fosse pelo trabalho perfeito que cada um de vocês realiza. Feliz Dia do Trabalhador! Feliz Dia do Trabalhador! Feliz Dia do Trabalhador! Obrigado.